Música Ah, se eu tivesse asas para poder voar Ah, se eu tivesse asas para poder voar Quero ir ao mar Quero ir ao mar E até onde a descansar Voaria a cidade de encantos Pontoada no reino de Deus A muralha deixa os vidros em ti E juntar-te a comar os roteiros E no meio da praça em jubilho No mimor e da vida em quebrar Mas metade da glória celeste Jamais se pontua mortal Ah, se eu tivesse asas para poder voar Ah, se eu tivesse asas para poder voar Quero ir ao mar Quero ir ao mar Quero ir ao mar Quero ir ao mar Para preparar Hoje os crentes que ireis para sempre Muito felizes irão habitar Quero ir ao mar 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 Para descansar, para descansar, amém. Aleluia!